Vamos lá, todo mundo vendo, todo mundo vendo. Estou no bió que está tendo. O cara cada vez vai entendendo mais de menos. Chega uma hora que ele vai saber tudo de nada. É, olha, vai entender cada vez, olha, vai que vai sabendo mais de menos, mais de menos. Uma hora ele vai saber tudo de nada. Aí vai, joga do médico para o outro, joga do médico para o outro. Cada médico que o paciente vai, ele passa um outro remédio. Só que ele não tira nenhum que vinha vendo, não. Se você for em cinco médicos, você termina com cinco, seis, oito remédios. Porque um vai acrescentando o que o outro tem. E os efeitos colaterais vão aumentando. Aí você recebe aquilo tudo, você tira tudo, o paciente melhora. Você fala, que médico bom. Só tirou o remédio, porque estava tudo envenenado. Bom, que tal tratar o sistema e não o sintoma? Então eu tenho aqui, olha, aqui está o sintoma. Ali está a causa. Não adianta eu ficar lutando com essa água aqui. Eu tenho que ver onde está nascendo. O que eu posso fazer lá na nascente? Isso aqui é consequência, meu filho. Quando eu chego no sintoma, aí eu vou dar um sintoma, vou tratar a dor. Eu vou tratar a febre. Muito comum isso. Eu estou com febre. Que bom que você está com febre. O organismo foi assim, para matar vírus. Ele faz ter febre. Aí a temperatura do corpo sobe, o vírus morre. É para ter febre. Febre é uma reação natural do corpo. Os meus netos. Não, não toma remédio nenhum, não. Deixa ter febre. Se passar de 38, 38 e pouco, nós vamos nos preocupar. Enquanto isso, tudo bem. Aí passa pela febre, toma remédio nenhum. Nunca tomou. Ficou gripado, teve febre. A febre é para tratar a gripe, pô. Não, mas eu tenho que tratar o sintoma. Mas pode ter convulsão. Não vai ter porque ele tem o magnésio dele normal. Eu dou suplementação para ele, ele está bem. Não vai ter. Se ele estiver com magnésio normal, ele não tem. Você vai ver que os pacientes, crianças principalmente, que têm convulsão, estão com deficiência de magnésio. Foi discutido aqui ontem. Aquele que está com magnésio normal pode ter febre 39, não tem problema nenhum. Zero. Pelo contrário. É a melhor terapia que tem. Hoje ele não pega o paciente com câncer e faz. Aquece, não é? Não é isso? Você não leva para o raio infravermelho e coloca ele lá para sarar? Você provoca uma febre nele? A hipertermia? Hoje o melhor tratamento que tem para câncer, divulgado no mundo, é hipertermia. O que você faz? Febre? Você causa febre no paciente. O que é? Você está em uma sauna, o que você está tendo? Febre? Você esquenta o corpo. Meu nome é Gabriel, eu sou de Piracicaba. Pois não, Gabriel. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais a respeito do magnésio, que é um mineral, que o senhor falou que é o mestre dos minerais, a respeito da dosagem e qual é a forma de suplementação que o senhor acha mais adequada para o diabético, para o hipertenso, para um paciente convulsivo. Eu diria para você, se você não está fazendo suplementação de magnésio, você tem deficiência de magnésio. Não precisa fazer exame nenhum. Primeiro que o exame não é confiável. E segundo que todo brasileiro é deficiente de magnésio. Você pode fazer a forma mais barata, que chama cloreto de magnésio, que é o mais O cloreto de magnésio, o PA, aquele em pó que diluja. Você pode fazer em pó ou em cápsula. O que você está se referindo é um sistema que é divulgado no mundo inteiro, onde você compra 33 gramas de magnésio, põe em um litro d'água, põe na geladeira e toma dois cális por dia. Esse é o cloreto de magnésio que muita gente, que ninguém receitou, toma. Ou você pode sofisticar e ir para o magnésio quelado. O que é o magnésio quelado? O que é o metal quelado? É quando você tem um aminoácido que segura ele. Ele quela. Que ela significa garra. Quando ele agarra, ele leva. O magnésio glicina é um deles. O magnésio dimalato é outro mais sofisticado. E mais sofisticado ainda é o magnésio treonina. Por que é mais sofisticado? Porque o treonina entra na barreira hematocencefálica. Agora se chama hematolicórica. Entra na barreira hematolicórica mais rápido. Então se você quer uma ação cerebral, você vai preferir o magnésio magnésio de treonato. Se você quer uma ação cardíaca, você vai querer o magnésio de malato. Se você quer geral, como um todo, você pode usar o magnésio de glicina. E se a pessoa não tem dinheiro para pagar, você consegue pôr o magnésio de cloreto de magnésio. E o cloreto de magnésio é assim. Qual é a dose certa? Você vai até dar diarreia. E volta um pouquinho. Essa seria a dose ideal. Você não precisa ficar testando isso. Eles já testaram para você. Coloca 33 gramas em um litro d'água. Coloca na geladeira. Toma dois cálice de vodka por dia. Geralmente, nessa dose, ninguém vai ter diarreia. O máximo que você pode ter é diarreia. Nessas doses, ninguém vai intoxicar e nada. E o efeito é brutal. É absurdo. O magnésio é o melhor antiarritmo que existe. Tem nada que tenha mais ação antiarritmo. O magnésio não deixa você ter confusão cerebral. Nós desenvolvemos um produto. Vocês têm aí? Do óleo. Tá, eles têm. Você leva e tem em casa para os seus filhos. O seu filho está com febre. Ao invés de você dar o antipirético, porque a febre é curativa, a febre vem para curar. Quando você deixa uma criança ter 39 de febre. Primeiro, aquela febre. O vírus não aguenta aquela febre. Ele morre. Por isso que veio febre. E, além disso, a febre estimula o sistema imune. Então, o ideal é deixar ter febre. A mãe fica preocupada, fica ligando para o pediatra toda hora, até que ele fica de saco cheio e fala, tá bom. E aí dá o antipirético. Então, eu ensino para a mãe para ter isso em casa. O magnésio transdérmico na forma de óleo, que a farmácia tem. Aí você abriga três gotas, pode ser no joelho da criança, em qualquer lugar. Eu ensino no joelho. Aquilo é absorvido, então o risco de convulsão não tem. Poderia ficar falando magnésio para você o resto da vida, mas vamos parar por aqui. Por favor. Próxima pergunta. Assim é que tem que ser. Você pergunta e eu pá, respondo. Ou não, como diz o Caetano Veloso. Se eu não souber, eu não falo nada. Falo que não sei. Vamos lá. Seu nome é? José Sobrinho. Eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Fala, José Sobrinho. Criei muitas dúvidas na outra aula. Sim, que bom. E vou perguntar um aqui. Vai lá. Um testemunho. Tirei glúten e minha pressão baixou. Muito bom. Parabéns. A frutose em suco é veneno. A fruta tem um antídoto chamado fibra. Isso. Pode-se comer fruta à vontade? À vontade eu não diria, mas eu diria que você não vai conseguir comer mais do que você pode. Você, para chupar uma laranja, até que você descasque e tal, você leva uns 10 minutos. Você, para beber o suco de 6 laranjas, você faz em 1 segundo. Se eu puser 10 quilos, me acompanha. Se eu puser 10 quilos de peso em cima do seu pé, eu não quebro o seu pé. Eu tiro ele. Se eu puser outros 10, então eu não quebro. Se eu puser outros 10, mas se eu deixar um carro passar em cima do seu pé, é 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 de uma vez, você quebra o pé. Então, se eu chupo uma laranja agora, se eu chupo duas agora e duas daqui duas horas, não tem problema. Se eu sentar e chupar uma dúzia de laranja de uma vez, deve ter problema. Entendeu? Mas tudo depende da quantidade que o organismo pode lhe dar. Mas você aprendeu, e todo mundo aprendeu, que frutose é veneno. É veneno. É um veneno que foi feito que o antídoto é a fibra. Não adianta eu depois tomar fibra junto. Porque eu já separei na molécula, acabou, não tem mais. Água de coco, tem problema? Não, nenhum, zero. Ok. Obrigado. Tá. Não adianta nada você assistir tudo isso aqui, achar muito interessante e não fazer nada. Quando você estiver indo para casa, você tem que ir pensando o seguinte, o que eu vou implementar? E eu quero deixar uma linda mensagem sobre envelhecer para você. Morra jovem o mais tarde possível. Porque ninguém quer morrer velho. Ninguém quer morrer sem escutar, sem enxergar, usando fralda, esquecendo o nome do filho. O ideal é você morrer jovem o mais tarde possível. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à sua frente, que o vento sopre levemente às suas costas, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva caia de mansi em seus campos. E até que nos encontremos de novo. Que Deus lhe guarde nas palmas de suas mãos. Obrigado. Eu queria que você desse uma nota de 1 a 10. 1 a 10. Eu vou assumir que você deu uma nota. 1 a 10. Não interessa. Dê uma nota qualquer aí. 1 a 10. Dado? Também.